Olá pessoal, dando sequência aqui ao trabalho que nós fizemos na aula passada, fixando a marcação do carvão, hoje nós faremos o esboço. O trabalho já está fixado, com a tinta bem diluída, não usei o fixador, então no caso substituí com a tinta diluída para que o carvão não suje agora a tinta que vai desenvolver essa paisagem. Para isso eu vou usar esses pincéis, pincel de pelo e pincel de cerda. O pincel de cerda tem o pelo mais duro e os pincéis de pelo são os pelos mais macios. Eu estou usando o pincel redondo e pincel chato. Vamos começar aqui, eu vou usar o pincel de pelo porque o pincel de pelo é mais macio, e eu estou usando aqui um diluente e pode ser também um diluente magro. Qual é a diferença? O diluente magro é quando eu coloco um pouquinho de óleo de linhaça, para engordar ele um pouquinho, então ele fica magro. Se eu colocar mais óleo de linhaça, ele vai ficar gordo. Então esse é o médium, ele pode ser magro ou pode ser gordo, ele é o médium. Então está aí o procedimento e eu vou usar só a terebentina. A gente faz a mescla assim, molha aqui no meio, que aqui é a parte da mescla, e darei aqui o início no esboço, como nós vimos no vídeo anterior, que foi feita a marcação, para poder fixar o carvão, nós fizemos essa marcação, e agora, nesse momento, eu vou começar o esboço. Começa-se na pintura a óleo, começamos pelo valor mais baixo, quer dizer, valor mais baixo, baixo é escuro. Então no valor mais escuro, de uma área que eu vou eleger como o início do quadro. Então, eu posso começar pelo fundo, eu posso começar... Tem vários métodos, mas o método mais clássico, o método assim, mais utilizado pelos pintores é esse. Você começa pelo ponto focal, vamos dizer assim, pela parte principal do quadro, vamos dizer, o ponto de foco do quadro, você vai começar pelo valor mais escuro. Então nós temos aqui os valores que já foram marcados no esboço, o anterior, ou seja, na marcação de esboço, é chamada marcação de esboço. Eu vou começar aqui por essa parte mais escura. Vou dar início aqui nesse barco, né? E nós temos aqui a cor mais escura, bem diluído, ó. A tinta vai ser bem aquarelada, pega-se mais no final do pincel, porque eu vou ter uma área de visão maior, uma articulação maior, né? Então eu já dou início aqui. Não tendo medo que escorra, consequentemente vai escorrer. E no caso, eu faço também a mescla, eu pego um pouquinho e dessa maneira, nunca esfregar pincel assim. A maneira de fazer a mescla, ó, a tinta aqui está um pouquinho mais espessa, no entanto, não a deixarei tão espessa assim e faço toda a marcação já cobrindo, né, toda essa área. E isso já é um procedimento de algumas escolas do século XIX, onde você faz as variações cromáticas. O que quer dizer isso? Variações de cor. Chroma em grego quer dizer cor. Então aqui eu estou fazendo já uma variação com um pouco do azul cerúleo. Vou usar um pouquinho do branco. Olha, eu posso pegar a tinta assim, sem sujá-la. Ó, já começo a dar um valor mais alto com manchas. Então, entrei nessa parte, limpo o pincel, ó, limpar bem o pincel, limpo aqui no solvente e já dei início à leitura do quadro, agora vou nessa parte mais clara, que seria um amarelo bem claro, uso um pouquinho do diluente e aí faço a marcação. Vou temperar a tinta, o termo é esse mesmo, é temperar. A pintura tem uma similaridade muito grande com a culinária. E, olha, a maneira de usar o pincel é variada. Tem momento em que você pega assim, tem momento em que você puxa assim. E dessa maneira você vai cobrindo a área. Já vou entrar aqui, ou seja, estou vendo a relação de um valor de uma cor com outra. Já comecei pelo escuro. Vamos agora aqui aproveitar aqui essa mesma tinta. Notem que eu não usei o verde, porque eu vou fazer o verde. Então, eu uso o amarelo, uso aqui o azul para fazer um esverdeado. Eu quero um esverdeado mais intenso. O amarelo, o azul. Cláudio, essa pintura, ela já é definitiva? Ou você vai, ou eu ainda posso fazer modificações posteriormente, acrescentar elementos? Pintura nenhuma é definitiva. Esse daqui é o esboço. O esboço já é a preparação para um desenvolvimento maior. Com uma tinta mais gorda, com uma tinta já sobreposta, eu posso segurar no esboço, como fazia Cezanne. Cezanne não avançava muito os quadros dele além do esboço. Ele deixava no esboço e segurava. Ou seja, até dizia a mulher dele, meu marido pinta bem, pena que ele não conclui os quadros. Então, é como se o quadro não tivesse concluído. Ou seja, quadro nenhum, na verdade, está concluído, porque todos têm como você mexer, como corrigir. Digamos que eu queira aqui fazer uma modificação. que eu queira, vamos dizer, tirar essa cordinha de âncora aqui. É só cobrir, eu tiro e tal. Posso fazer isso, tenho essa liberdade. Como posso colocar uma figura aqui pescando, digamos, que eu queira fazer, dar uma cena de pesca. Aí eu faria o seguinte, pego o carvão, desenho a figura com o carvão. O mesmo procedimento que eu fiz para marcar esse esboço, com a tinta bem diluída, marco a figura e aí trabalho em cima, nesse desenvolvimento de esboço. Então, tudo é possível na pintura, exceto na aquarela. Aquarela não tem correção, não tem volta. Aquarela é a, vamos dizer, a técnica mais disciplinada e mais difícil que tem, porque ela exige muito desenho e você não pode ficar remontando. Já o óleo, não. Eu posso, inclusive, se quiser tirar esse barco e com a tinta, com a espátula, eu posso raspar a tinta e cobrir toda essa parte e tirei o barco. Então, toda modificação é possível. Então, isso depende da intencionalidade do autor, se ele quer realmente seguir, se ele quer deixar desse jeito. Eu não sei ainda se eu vou mantê-lo só no esboço ou se eu vou desenvolver. Então, é isso aí.